Você vê que o Corinthians não tem dificuldade pra empurrar a equipe da Inteli, né? Vai até ali, a Inteli cedeu. E lá vem o Corinthians, a bola cruzada pro gol! Gol do Corinthians! Davis empurrando pra rede depois da jogadaça pela direita. Reveja! O Dracena saiu jogando mal, na verdade esse não é o lance do gol, né? Mas o Corinthians abre o placar com o Davis, tendo apenas o trabalho de empurrar pra rede. Reveja! A jogadaça pela ala direita, o cruzamento. E Davis faz o terceiro dele na liga, o primeiro do Corinthians, agora Corinthians 1! Dracena 0, Paulinho japonês! E acelera o contra-ataque, o Lucas. Vende a bola, busca o passe aí, o Lucas. Encara a marcação, perna esquerda, bate! Gol do Dracena! Lucas Freitas, camisa número 10! Ele trouxe pra direita, Gingo! Levou pra esquerda, deixou uma bomba de perna esquerda! Não deu pro careca, faltando 3 e 3! Agora Corinthians 1! Dracena também 1! Lucas Freitas, é o segundo dele na liga! O Davis havia aberto o placar para o Corinthians. Aí o chute de Bingo! Gol do Dracena! Paulo Vitor, camisa 23! Passou a metade da quadra, encheu uma bomba! E de novo o careca aceitou! Vira! Vira! Virou o Dracena! Paulo Vitor! Agora Corinthians 1! Dracena 2! Paulinho japonês! É, agora o Corinthians vai ter que buscar um jeito aí de empatar esse jogo, né? O Paulo Vitor, um belo gol do Paulo Vitor, né? Antes da linha dos 10! Tem escanteio o Corinthians, Henrique bateu pra trás, a sobra Murilo! Gol do Corinthians! Murilo, camisa número 8! Na cobrança do escanteio do Henrique, a bola desviada, passa por todo mundo! E na categoria do Murilo! Deu uma cavadinha na saída do Pedrinho! Empata o Corinthians! Agora Corinthians 2! Dracena também 2! Paulinho!